Ae marombas, aqui quem fala é o Jason e hoje é dia de não falar de A.S. Isso mesmo, vamos hoje falar sobre os naturais, e se você é o iniciante, eu espero que esse seja o seu caso. O tão discutido limite natural existe? Como um cara natural pode evoluir? Quanto ele pode evoluir? Será que dá para atingir um shape legal sem droga? Essas perguntas são muito recorrentes, poderiam entrar num FAQ, mas merecem um vídeo especial para isso. Para começar, meus caros, o limite natural existe e ele vai depender de muita coisa, principalmente da sua genética e do quão determinado disciplinado você é. O mais natural é ver o pessoal que não faz dieta direito, para de crescer durante um mês aí, mais ou menos, e acha que atingiu o limite. Não é bem assim. Existem alguns modelos, todos tendo como referência fisiculturistas supostamente naturais. Vocês devem conhecer o modelo de Casey Butt, baseado na altura, peso e no diâmetro do pulso e do tornozelo. Mas existem outros modelos. Eu acho que eles podem ser utilizados como referência, mas não como verdade absoluta, porque eles não são. Então entendam que temos que trabalhar com estimativas para falar de limites naturais, já que cada um é cada um. Existem dois cientistas que estimaram que seus ganhos no primeiro ano de treino, com uma dieta adequada e um bom treino, claro, pode chegar até 10 quilos. E 10 quilos em um ano, pode ter certeza que a diferença entre você só levar a toco na balada e conseguir sair do zero a zero. Se é esse o seu objetivo, claro. Mas seja qual for, os mesmos cientistas estimaram ganhos de até 6 quilos no segundo ano de treino e 3 quilos no terceiro, sendo que nos próximos os ganhos seriam entre 1 e 2 quilos. Lembrando que considerando que você está fazendo uma boa dieta e treino. Acham que está ruim? São 19 quilos em 3 anos. E vai lembrar que a estimativa que eles fizeram é de ganho de massa magra, nada de água e gordura nessa conta. Eu acho que está muito bom. E para quem me acompanha, sabe que se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Se eu pudesse, teria treinado pelo menos uns 3 anos sem mexer com nenhum tipo de recurso ergogênico. Mas o que foi, já foi. Agora é a vez de vocês. Vocês é que precisam tomar suas decisões agora. Tendo esses valores como base, agora eu queria falar sobre algumas coisas que julgo muito importantes para todos os naturais. Iniciantes ou não, a primeira coisa é não se basear em fisiculturistas. Eu cansei de falar isso aqui já. Mesmo para o hormonizado, se basear em fisiculturistas é um erro. Para naturais, então, nem olhe para foto de preferência, porque todo natural precisa ter consciência. De que ele é natural, jogar suas expectativas um pouco mais para baixo. Parece triste dizer isso, mas a realidade é que você precisa ter objetivos mais próximos. Colocar os objetivos não muito estantos da sua realidade. E, aos poucos, ir crescendo gradativamente, aumentando. Infelizmente, nenhum natural vai conseguir percentuais de gordura tão baixos como os fitness de hoje em dia alcançam, por exemplo. E alguns teimam acreditar que os caras são naturais. E, ao mesmo tempo, jamais vai conseguir o volume de algum atleta profissional da FBB. Nisso, os números que passei aqui podem ser muito úteis para vocês poderem estipular melhor seus objetivos. Tênis sem vista O próximo passo é adequar o treino. Novamente, não faz sentido você procurar na internet o treino do Jay Cutler e fazer igual. O máximo que vai acontecer é você catabolizar até a sua alma. Naturais devem se preocupar em não ter treinos muito volumosos. Muitas vezes, não treinar cinco vezes na semana. Esses treinos ABC duas vezes para iniciantes podem parecer ótimos. Mas podem ser um fator limitante para os seus ganhos. Procure por treinamentos diversificados, de preferência com um volume um pouco mais baixo. Vá testando e vendo o que funciona melhor. E, para finalizar, já que tudo o que você pode contar são que são 70mg semanais de testosterona, evite ao máximo produzir hormônios que atrapalham ela, como o cortisol e outros hormônios que promovem catabolismo. E, quer dizer com isso, estresse, o problema do século XXI. Evite o estresse. Isso vai te ajudar, eu acho que em todos os sentidos, de qualidade de vida até músculos maiores. Então, coloca o Bob Marley para tocar aí, relaxa. Só não vale acender uma maconha também. Se quiser estimular o apetite, vai de coba vital. Nada de larica aqui, jovens. Por hoje é isso. Se gostou e ainda não está no canal, basta se inscrever. Não esqueça de avaliar, se possível, dá uma favoritada no vídeo. Confere os links da X-Core na descrição. Faça seu laudo e me avise do resultado. Bem, como é personal, eu só trabalho com marcas sérias. Valeu, um abraço e até mais.